É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui, direto do Albahite Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem. É hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. E o Uruguai vai assim pra partida. Sebastián Coates é titular com Jiménez na defesa. Valverde vem pro jogo com Rodrigo Bentancur pelo meio. E Luiz Soares joga com Darwin Núñez no ataque. Começou o dia de estreia pras duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Vem, Tancur. Darwin recebe. Arrasca recebe. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. E recuperou no ataque. Passou, levou a melhor. Bora levantada, quero ver, tá curta. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. Chance, jogada fora. Tá aí nosso destaque pra ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. É um excelente armador de jogadas, Vilani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Atenção, pra fazer e desempatar. Vai buscar e salva o goleiro no mergulho. Atenção, cobrou, joga na área. O jogador tava ligado pra afastar o escanteio. Subiu a bandeira. O jogador tava um pouquinho na frente. Jordão Ayu. Avança bem, ganha campo. Boa sequência de passe. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Veio fácil, pega sem dificuldade. Coates. Valverde. Recupera a bola sem falta. Atenção. Kudus. Intercepta e mata o ataque. Coates. Preferiu a bola de segurança. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Falta no lance. Deu a vantagem, mandou seguir. Tomas Partey. Eles desperdiçam a posse. Cortou. Pressão, ataque. Bola pra dentro, Tancor. Perdem a bola. Vai conduzindo com a bola no pé. Pro gol, bateu. Bola tranquila, direto nas mãos do goleiro. Defende o goleiro. Valverde. Tem espaço de sobra pelo lado. Soares. É agora, faz! Gol! Papai do céu, perdoa! Suá, Suárez não. Tá 1 a 0. Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação pra finalizar pra rede. Mostrou excelente visão de jogo. Eu confirmo o placar 1 a 0. Número 9, Luis Suárez. Entrada feia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta pra cartão. Não tem do que reclamar. Toca curto. Iñaki Williams com ela. Toca uma bola com paciência, calma, precisão para. Essa é até videogame. Tem a bola, Núñez. A marcação não deixa eles saírem tocando com tranquilidade. Perde a bola na ligação direta. Defendeu! O goleirão mostra serviço. Cobra, atenção na área. Mandou pro gol. Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa. Lá vem o escanteio na área. Quase ele faz. Meteu o cabeção na bola. Passou perto sobre o travessão. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Acabou. Final da etapa inicial no Albahit Stadium. Intervalo de jogo. Vimos uma bela atuação de Luiz Soares na primeira etapa. Caio Ribeiro. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Desarme preciso. Na bola. Jogo parado é falta. Tem ângulo pra bater direto. Pega o goleiro. E agradece. Falta mal batida. Federico Valverde. Intercepta na área o passe. Estava de olho. Deu bote. Se antecipa e corta. Bola cruza. Linha lateral. É só arremesso. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Vai mudar. Federico Valverde. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Partei. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Tira a bola. Desarma. Cara a cara. Chance. Sem problemas para o goleiro. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Valverde. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. A marcação levou a melhor. Mas cede o arreveço. A posse da bola muda de lado. Falhou. Perdeu a posse da bola. A bola saiu. É arremesso. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Camaldim. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Salissu. Partei. Ganha um após da bola. Tem pressão. Não pode perder aí. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Opa. Dividida. Não foi legal. A arbitragem pega a falta. Cruzou. Mas não passou da marcação. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Corta a zaga. Mata o ataque. Cavani. Defendeu meu goleiro. É escanteio. Chance para aumentar a diferença do placar. Escanteio batido. Está nas mãos do goleiro. Que chance. Ele estava de frente para o gol, Caio. Errou feio na hora da conclusão. A bola saiu muito torta. Arriscou por cima. Saiu forte demais. Defesa tranquila. Toca no Cavani. É agora. Para o gol. Rebote. A bola está viva. Bloqueia a finalização. Tira a balinha do jeito que dá. Se a bola entra, fechava o caixão, Vilani. Que defesa sensacional. A partida já está no fim. E seria muito difícil correr atrás de dois gols para empatar. Que susto, Caioba. Pelo menos agora dá para jogar na moral. Respirar, abaixar um pouquinho a tensão. Cortou. Pressão no ataque. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Deu. Boa bola, bola, bola para correr. Espetacular. Pega o goleiro. Darwin. Bola bem enfiada. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Gol! De voleiro sensacional. Chicotada na cara dela. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. E é fim. De papo, acaba o jogo. Que resultado para eles. Fora de casa. Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Vilani. Um resultado importante dentro da competição. E aí, Caio? Atuação mediana? Nota 5 para ele? O que é que você achou? Do lado seu Oh! 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 Oh!